Olha só, continuando, estamos aqui, vamos dar um pouquinho aqui em window Estava mostrando duas coisas para vocês, para você visualizar o projeto em si, né Visualizar o level em si, basta vir aqui em scenes, escolhe aqui shell shock Clicou, beleza Que é shock compartilhado, né, na tradução E aí você faz o seguinte, você dá um pouquinho aqui em hierarchy E vamos escolher aqui um dos inimigos, por exemplo, comecei Shock Trooper Waypoint Se você for aqui, ó, se segurar a tecla Alt, você vai conseguir ter um overview legal de todo o level, tá Olha só Você vai ver que visualizar, você vai conseguir visualizar que o level não é grande Mas ele é bem estruturado, bem organizado, a direção de arte ficou boa Aqui você tem o vestiário, aqui você tem aquelas salas do início, né Legal é que assim, é tudo modular, então nada me impede de repente pegar, por exemplo, essa parte aqui que está solta E juntar com essa parte aqui, ou trazer do meu software 3D, que inclusive é algo que vocês vão aprender Tá trazendo no software 3D, tá trazendo no software 3D, as condições aí de, justamente, de tá trabalhando com integração, né Do Maya, do CD Max, de tá trazendo suas próprias estruturas, e você tá trazendo elas pra cá com colisão e mapeamento, tá ok Ok, então está tranquilo, rola, uma boa Só vou fazer aqui um overview pra vocês Aqui também, ó Já tem um inimigo, inclusive Quer dizer, um pátio, um escritório, é um pátio, é uma estrutura bem interessante, ficou legal e tudo Com iluminação, perfeito Basicamente é ele, aqui, né, o level Aqui você vê que tem a ideia, justamente, pra poder estar dando continuidade, fazendo outras coisas Ok, mas a verdade é o seguinte, aqui vamos pro elemento em questão Cubo ambiente, tá aqui, environment Eu quero selecionar esse cidadão Que é o Shock Trooper, né, é bad guys Tá aqui, um cara mau a mouse, né Esse box aqui, de colisão, que você tá vendo É justamente esse sensor, pra quando você invada a área ou perímetro Ele, é, seja ativado como NPC inimigo, tá Então, deixa eu deixar isso bem claro pra vocês Ó, Bip Dummy Deixa eu selecionar aqui Opa, beleza Rifle, que é o M16 Mili Sensor Tá, que é o sensor Pra quando chegar próximo dele, pra ele poder atacar E é isso que eu queria Slide Sensor, né Slide Sensor Esse cara aqui, esse camarada aqui O que acontece? Toda vez que você colocar um inimigo, um NPC Claro que a gente vai estar tentando Tchitinho Porque Fazer o player, já praticamente pronta aí, nas bibliotecas, com base nas bibliotecas aí da Unity Mas olha só O legal é ser O sensor O sensor proteger uma área Que é a primeira coisa Não, não O objeto é decisivo Pra ele proteger uma área específica, tá Que nem aqui Aqui foi usado um unboxing, pra poder usar, de repente, sei lá Um cilindro Rodeando O objeto Qualquer um dos lados Que você viesse É o que acontece Aqui foi usado Até a minha mente Porque Só tem uma entrada Pra poder chegar até o pátio Só tem uma entrada Que é aqui Frontal Em relação ao inimigo, tá Ok Você vai dar um pulinho aqui no Inspector Você vai ver que é um MidiBuddy Tá, ok E ele tá com, ó Box Ele tá com um script associado Que é o BoxSensor, né É um BoxCollider comum Ok Com Com Mais ou menos do que Um script associado a ele Tá carregando Fiquei duas vezes É um script em JS, tá O que esse script fala Ele tem que fazer o seguinte Meu amigo Invadiu o Saga Aqui É pra detonar o Player Entendeu Essa é a mecânica da coisa É isso que ele tem que fazer Tá, tá Aí você fala assim Peraí Como ele fez pra criar Esse camarada Bem É Embaixo Vou tá mostrando pra vocês Na verdade O que ele fez Foi o seguinte Foi aquilo que É Pra quem já viu O modo avançado Ó Na verdade O que ele fez Na prática Foi aqui Create Object Objeto vazio Ele tá criando Uma variável Tá Ó Tá aqui Um objeto vazio Justamente pra você Tá associando ele Com qualquer coisa E no caso Esse qualquer coisa É na mais ou menos Do que você vê Aqui em componentes Física E tá associando Aqui no caso Você pode utilizar Uma caixa de colisão Que é o Box Collider Uma esfera Uma cápsula Uma forma Tá E aí a forma Você escolhe Você vai lá E você Se olha com base O Well Collider O Well Collider O Well Collider É relacionado O que Ao ambiente Que ele tá associado Tá No caso Ele não tá associado A nenhum Eu criei ele vazio Aqui no vácuo Ou terreno De colisão Também Tá ok Vou colocar Box Collider Já tá aqui Uma caixinha Essa caixa Aqui ó Inclusive Deixa eu Aqui Às vezes Olha só Essa caixa aqui Eu posso Você sabe Redimensioná-la Ó Da forma Que eu bem E aí eu posso Tá associando Aqui a um script Então eu venho Aqui em inspector Ó Tá aqui ó Box Collider Edge component Ah Física Efecto Navegação Scripts E tá aqui ó Tem todos Esquitos Aqui pra poder Tá associando Sem problema algum Ó De FPS Ó Controle Controle de FPS Que no caso Não é O Que é ser Refacionado Nosso player Um objeto Que vai ser pego Uma lógica De energia Do player Ou choque Trooper Aí Ok Que é do inimigo Por exemplo E por aí vai Ok Então você pode Associaar Ó Third person Controle Controle de terceira pessoa Pode ser Com qualquer script Mas qual que é O script Em questão Aqui Que estão Querendo associar Bem Já mostrei Como tá Criando Deixa eu só Agora Explanar Mesmo O que nos interessa Deixa eu Deleitar Ele Inclusive Aqui Perfeito Olha só O O O Ponto de Colisação Que foi criado Aqui Que é o Slide Sensor Que é a escaladinha Um pouquinho Maior Você vê Que é um Willibuddy Willibuddy Por que Ele tá Com Willibuddy Justamente Pra Tá Nada Mais Nada Menos Como Corpo Rígido Só Pra Poder Tá Tendo Peso Como Massa Corpórica Na Questão Aqui Não Precisa Tá Com Willibuddy Pode Estar Apenas Com Bart Collider Ok Não Tem Problema Algum E Aí O Acontece Ó Ele Não A Unit Mas Pertence A Não São Ativos A Unit São Customizados Pertence Ao Game Ao FPS Demo Que Que É O Controller Fps Control Ele tá Invocando Duas Bibliotecas Relacionadas A A A A Estratégia Que É O Core Pra Poder Tá Utilizando Aqui No Códio De Programação Ele Tá Declarando Uma Classe Tá Class Do Tipo De Tiro Né Na É Class É A Forma De Declarar A Classe A Estrutura Ok Shoot É O Nome Da Mesma E Tá Pegando Como Classe Amiga Tá Pegando Como Classe Amiga Na Mais Amiga Que Way . Act . Act Eu Né 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 Aqui Ele Tá Pegando Como Classe Amiga Somente Você Que Talvez Já Tenha Visto Também O Script Vai Estar Formalizado Ele Tá Endereçando Que Que Ele Tá Pegando A Partido De Rain . Action . Action Eu Tô Pegando As Ações Relacionadas A Classe Amiga Tá Ok Na Prática Eu Dizendo O Seguinte Eu Vou Olha Amigo É Seguinte Eu Vou Estar Pegando Propriedades Da Classe Aqui Da Classe Rain Subcategoria Action De Ação Na Idade É Uma Rotina E No Caso Subroutina Dentro Dessa Action Também Colocar Uma Variável Do Tipo Uma Variável Aqui VAR Que Vai Chamar AI Dois Pontos E Digo Que Ela Tá Relacionada A Shock Trooper AI Que E Aí Continuando Shock Trooper Aí Tô Associando Mais Ou Menos A Variável Do Inimigo Do Meu NPC Inimigo A Inteligência Inificial Crio Uma Nova Classe Aqui Né No Class E Atribuo Que Chute Tiro Né A Partido De Fin De Destrução Atribuindo Action Name Né Atribuindo Aqui Como Tiro Nomenclatura E Aqui Start Que É Onde A Coisa Vai Acontecer Realmente Tá Eu Estou Passando Dois Argumentos Uma De Tempo Que É O Delta Time Do Tipo Flote Que Trabalha Com Potricimal E Uma Que É O Agente Inimigo Estou Declarando Ele Como Agente Então São Dois Argumentos Que Agente Agente Avata Get Component Children Entiparent Choque Trope Aí Ou seja Tô 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 Retornando O Resultado Return Action Result . Success Vou Tô Retornando Resultado Com Sucesso Funct Execute Aí Eu tô Passando Aqui Na Prática Esses Dois Parâmetros Aqui Esses Dois Argumentos Que Relacionador Agente O Tempo De Execução E Qual É A Instrução Com Tudo Isso Que Eu Fiz Foi Estar Preparando O NPC Pra Luta A Partir Do Momento Que Esse Quadrante For Invadido Nessa Parte Que Tá O Parilato Então Vai Entrar Já Em Ponto De Bala Já Vai Estar Preparado Por Atacando E Onde Que Eu Determino Exatamente Que No Agente Act Result Eu Tô Aqui Chamando Uma Rotina Chama File Prime Weapon Ou Seja Utilizar Uma Primária Tá Eu Estou Atribuindo Essa Rotina Aqui Que Existe Que Ela Está Sendo Invocada Aqui A Partir O Caso Dessas Duas Bibliotecas A Variável AI Que É Relacionada Ao Agente Inimigo O Agente Que É O Shook Trooper Que Você Já Viu Associação Aqui Em Cima Return Action Visited Sources Então Quer Dizer O Que Vai Acontecer Aqui Na Prática Seguinte Quando Eu For Enfim Invadir Essa Área Aqui Ele Vai Vim Pra Cima De Mim Com Tudo Isso É Fato Ok Isso Que Vai Acontecer Deixa Vou Pegar Aqui Está Mostrando Uma Coisa Para Vocês Bem Interessante Da Mesma Forma Essa Forma De Está Protegendo Área Tudo Eu Tenho Aqui Também Tá Ó Cliquei Você Vai Ver Que Eu Vou Ter Também Um Collider Aqui Vida Vou Ter Aqui Success Sensor Eu Vou Aqui Você Vê Que Também Tenho Mesmo Aqui Só Que Eu Vou Fazer O Seguinte É Eu Vou Deletar Só Que Você Veja Como É Realmente A Habilidade Exatamente Seria Aqui Fecha Do Jogo E Aqui O Meio Inimigo Ele Em Ação A partir Do Momento Que Eu Possa Não Ter Eu Pôr Ele Em Ação A partir Do Momento Que Eu Possa Ter A Digo Então Vou Fazer O Seguinte Ó Light Sense Eu Não Preciso Nem Deletar Ele Só Vou Desabilitá Lo Ó Desabilitei Vou Rodar Desabilitei Desabilitei Vamos lá. 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 Oc ? Meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.